Olá amigas e amigos do canal Marcos Lima Então vamos fazer hoje o nosso café cremoso Eu tenho aqui a minha batedeira, eu tenho a planetária Mas pode ser a batedeira que você tem na sua casa, tá? Normal Eu vou colocar uma xícara de água morna, precisa ser morna, 200 ml Duas xícaras de açúcar, eu estou usando açúcar cristal Você pode estar usando açúcar refinado, que também dá certo Duas xícaras, vai dar 400 gramas em média E um pacotinho de café solúvel, desses de 50 gramas Eu comprei esse que é o refil, que sai mais barato Lembrando que é qualquer marca Esses três ingredientes você vai colocar aí na sua batedeira E você vai bater aproximadamente aí por 8, 10 minutos Tá? Na batedeira planetária, às vezes é até menos tempo Depende aí da sua batedeira Aí em torno de 10, 15 minutos batendo é o suficiente Para você alcançar o ponto do café cremoso O meu ficou aqui abatendo 8 minutos, tá? Aqui até subiu um pouquinho mais Porque a batedeira já está sentindo pesada Do nosso creme, tá? Então vocês veem aí que rende bem Lembrando que você pode guardar em potes de sorvete Nos potinhos térmicos Guarda no seu congelador por 3 meses, tá? 90 dias Você pode estar guardando, tá? Esse café cremoso Está aqui, ó Para vocês verem como rendeu Como fica cremoso Fica bonito Esse nosso café cremoso Tá? Eu vou demonstrar aqui com vocês Lembrando que vocês podem tomar ele com leite Vocês podem colocar água morna também Então eu coloquei um pouquinho de leite Vou mostrar aqui para vocês verem Para ferver Coloquei na minha xícara E vou estar colocando uma colher de sopa Do nosso café cremoso Tá bom? Se você fazer com a água morna Coloque um pouco mais, tá? De café cremoso Coloque uma colher e meia Até duas Tá bom? Mas lembrando que é o seu gosto A quantidade que você desejar Tá bom? Você coloca no leite morno Igual estou colocando aqui Ou na água morna E vai misturando bem E você vai ver como Que fica cremoso O nosso creme O nosso leite, tá bom? O nosso café cremoso Tá? Fica muito saboroso Eu sei que vocês vão gostar E existem pessoas que fazem essa receita Vendem potinhos descartáveis De 250 ml Tá? E tem pessoas que compram Porque gostam E vocês vão ver O resultado saboroso Deste nosso café cremoso Então meu café já está aqui Fica bem cremoso, tá gente? Recomendo que vocês façam Se inscrevam Curtam E compartilhem Na nossa receita Do canal Marcos Lima Tchau